Vai mandar um monte de bicho ficar pitando embora, cara, desparente. Não tem nem MP pra trocar. O que que eu vou pegar no MP, cara? Oxi! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano, cão. Esquece, estourado. Não precisa montar. Pô, mas aqui eu não tô querendo roubar nada. Tem a Kabum também que tem peça lá pra comprar. Bureaucracia pra dar um sobe, mano. Todos para o bombear! Smoking bomb! Pô, você ainda tá bombe, mano. Pô, essa organization está com o Messina F1. Sua pedra eu já tô bombe, mano. Não, esse cara tá com o Messina F1. F1. Mas que o Messina F1. E o Messina F1 é perdido. Não, não, nem, nem, nem. Paraná, o Messina F1. O Messina F1 é perdido. Pô, esse cara tá com o Messina F1. Pô, ele tá com o Messina F1. Bombear! Acabou o pé Mas sim, velho Meu Deus Não é gatilho não Não é gatilho Missão de sucesso! Missão de sucesso! Ops! Move out now! Só um paciente! Ops! 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 Não acerta esse sistema! HK VIP do passe! Os caras aqui tem nem GP para comprar o passe! Cara, eu não estou brincando não, a conta realmente não tem nada! Ops! 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 Fire in the hall! Umas perguntas que não fazem sentido que vocês fazem E aí, Beco? Ah, Xbox One, porra Achei que você tava fã de carro, mano Escreve tudo torto aí Tu vai vender Xbox e pegar um PC, velho? Opa, então Eu não sei Eu prefiro PC do que console, velho Porque, tipo, console, assim... Tu vai jogar os jogos, beleza Depois que você zerou, mano É isso, tá ligado? Fica, sei lá, uma hora que o console enviou E aí, cada um tá bom, entende? Os caras pegando a peça do Clive O que eu não vou achar que eu sou É... Isso aí só eu Ah, é você? Mentira Mano, co... Tá funcionando não, Beco Eu já tentei clicar no... Carado? Puta merdinha aí, ó É o Joker É ele que foi que tem contra esse pá É ele que é o Joker? É o Joker É o Joker Vai mandar um monte de bicho ficar pitando embora, cara Descarente Não tem nem MP pra trocar Não tem nem MP pra trocar O que que eu vou pegar no MP, cara? Double kill! Flashlist win! O que que aconteceu aqui, mano? Ok, let's do this Smoking bomb Smoking bomb Flash grenade Fire in the hole BCI Tô ruim aqui na sua principal Tô sem elo, minha principal Tô sem elo, minha principal Eu não fiz MD5 não, ué Hum É, olha aí, cara Pãozinho AXE Manda mais, Joker Manda mais Tá fofo, tá fofo Black bomb Caralho, cara Como é que vocês tiram? Não pega, Cristo Fire in the hole Missão de sucesso Globo Magic Bomb Opa, meus queridos Tá procurando Servidor de TeamSpeak Brasileiro E barato Conexos Roche Basta selecionar O plano mensal Que queira pagar Escreva o nome Desejado Do seu TS E por fim Adicione o meu cupom Que lhe dará Mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Desejado Fire in the hole Fire in the hole Hão caixa Hão caixa Achei Eu quero mais Que risada Fale Fire in the hole Hão caixa Amor Eita Uh, que risada É, assaltada Coração E ai que eu não corrigi lá Achei Fale mais Ah caramba, isso é Deiro Se depois dessa conta é a tua, eu só tenho uma na frente, ainda, não sei se é a tua. Jogar o que? Na conta ouro aqui? Não, a conta que você tá falando aqui, depois dele jogar o jogo agora. A Aniela, quem que não quer? 14 na corte, cheque... Caramba! Eu já achei que eu já era muito ruim, eu tenho medo de saber. Ah, desistiu, né? Minha, tá gigante, seu c*****. Eu tenho que bater no bala, hein? Tô ocupado. Tô ocupado. Tô ocupado. Ok, move out. Tá aqui no manto daquilo. Mas peraí, não entendo de vida. Não, você parece assim mesmo. Parece a senhora mais falsinha, sabe? Tá aí, né? Andando pela casa. Então, o bichinho é feio pra caramba, então. Cala a boca aí, moleque. Meio com ele na peita em casa, fiz um f*** aí, tá vendo? Caralho, manda a foto lá no Insta, mano. Ô, Jogar, cala tua boca aí, seu sofá com sua costa. Spoil mesmo, só. Ô, Juninho, quantos anos você tem? Cerefa não, cara. Hahahaha Smoking bomb. Hahahaha Tô quente, cara. Cilo, porta. Fire in the hole, fire in the hole. Um que encontra a pedra para o bado? A pedra filosofal do Harry Potter, mh. Como é que faz? Como é que faz? Vai tomar no cu, cara. Para de gritar, Jocker, filho da p**a. O que é isso? Apesar de quando Platina está no torrento, já é... Eu posso dizer que você já namorou uma E-Giro? Não. A Macap ou a Persa? Você dançava junto com o cara? Não, porque ela não dançava. Já vai. O que é isso? Eu danço brega funk Daniel, quer ver? Vou lançar. Arrasta para cima. Não, apago. Que ódio. Droga. Pode ir pedir um... Pagar. Ei, vou levar essa... Eu só achei que tá. O que é isso? O que é isso? Já morreu. Ganhei. Três caixas. Ai, esse cara tá no caminho dele. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Eu vou perseguir, filha. Eu persegui o Nex. Temos todos. Oxi! Meu... Caralho... Não pegou nenhum. Caralho, cara. Calma aí, velho. Não é chato não. É insuportável, jogador. Cacete. Atapimbas Salve, Manil, salve, Manil Onde eu compro a low job? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um E o fim